Blitz Módulo FM, hoje aqui em frente ao Banco do Brasil no centro pra conversar com a Aquiles, que é pró-reitor da Unicef pra falar de uma super novidade e o vestibular tá chegando, né Aquiles? Bom dia Henrique, ouvintes da Módulo, é isso aí, nosso processo seletivo já tá quase, vai acontecer agora no dia 18, próximo sábado e nós estamos aí com as inscrições ainda abertas, procura tá boa e as inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 17. A prova, ela vai acontecer que dia? Então, a nossa prova, né, já desde o processo seletivo, ano passado, 2022 nós voltamos com o formato presencial, já que na pandemia nós não pudemos, né, fazer o presencial, as provas foram online então elas vão ser realizadas no dia 18, no sábado, à tarde, de 14 às 17 horas então nós estamos aí preparando o campus do Unicef, nós estamos aí já preparando todos os ambientes pra receber os alunos, vai ser uma tarde bastante agradável e, né, ter todas as condições pra que o nosso candidato possa fazer uma boa prova e conseguir, né, ser aprovado e fazer uma matrícula aí nos 14 cursos que a gente oferece no nosso processo seletivo. Em relação aos cursos, é, você, o pessoal que vier aqui hoje consegue tirar dúvidas em relação ao vestibular, aos cursos e também realizar a inscrição? Perfeitamente, nós estamos aqui na Blitz hoje da Modo FM com o Unicef hoje aqui, estamos aqui na Rui Barbosa, no centro aqui de patrocínio nós estamos com a equipe de coordenadores de cursos aqui, totalmente aqui disponível né, candidato que queira vir aqui, né, ter um contato direto com o coordenador pra tirar dúvida dos cursos, pode vir, nós estaremos aqui hoje até 11h30 da manhã né, e quem vir aqui hoje fazer a inscrição nossa aqui, ele tem 50% no valor da inscrição 50% no valor da inscrição? 50% de desconto hoje Ah, então já aproveita e faz o chamado porque é bom demais pagar 50% na inscrição ainda mais dar numa instituição que recebeu uma nota maravilhosa no MEC, né? É, justamente, então a gente, hoje nós podemos afirmar com certeza que o Unicef é uma instituição de excelência, né, nós estamos entre as tops do Brasil hoje né, já que o conceito institucional nosso é a nota 4.29 numa escala que vai de 1 até 5 então são poucas instituições no Brasil hoje que tem essa nota institucional e a gente tivemos a grata satisfação, passamos por uma rigorosa avaliação pelo MEC, né que avalia cinco dimensões, né, de toda a infraestrutura, o corpo docente, a parte pedagógica, né institucional, então tiramos 4.29 então hoje o Unicef é uma instituição de referência e são 50 anos aí de tradição e a gente disponibiliza aí hoje 14 cursos aí para o processo seletivo e um grande diferencial nosso hoje do Unicef é a nossa total acessibilidade então foram feitas várias obras de acessibilidade dentro do campus como colocação de piso tátil identificação de braile, né, em todos os ambientes, todas as salas, né ambiente em braile, né, balcões de atendimento rebaixado para pessoas com mobilidade ou reduzida ou cadeirante, né nós temos hoje, para aquele candidato que tem algum distúrbio, né que necessita de acompanhamento pedagógico nós temos monitores que fazem acompanhamento pedagógico em sala de aula nós temos um núcleo de apoio psicopedagógico e inclusão dentro do Unicef que trabalha essa questão da inclusão, da acessibilidade também e inclusive nós temos também a acessibilidade metodológica e instrumental dentro do campus Muito legal, parabéns pela iniciativa pelo nível de excelência que a Unicef está alcançando isso é muito legal para o pessoal de patrocínio e região para a gente estar conseguindo evoluir cada mais a nossa cidade e o nível educacional Muito obrigado pela participação aproveita, faz um chamado que o pessoal está comparecendo aqui hoje tirar as dúvidas e fazer a inscrição que está com promoção, galera A gente agradece a moda por estar presente com a gente aqui hoje e fica aí mais um chamado, né, para quem ainda não fez a inscrição no processo seletivo vamos aproveitar, né, até dia 17, na sexta-feira é entrar dentro do site do Unicef www.unicef.edu.br ou então procurar, né, diretamente o setor de comunicação o setor financeiro ou a secretaria da reitoria para fazer a inscrição no processo seletivo nosso que será realizado dia 18 e... é... pra quê, né hoje é muito importante a pessoa se qualificar profissionalmente ter um curso superior para ter as oportunidades no mercado de trabalho e se diferenciar profissionalmente, né então essa é a dica vem para o Unicef com uma universidade qualificada é bem mais fácil é isso aí, pessoal estamos aqui na Blitz da Unicef e tá na módulo, tá feliz? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri